Aqui de hoje eu vou te falar e vou te ensinar tudo que você precisa saber se você quer vender dentro do Google Ads aqui na rede de pesquisa produtos físicos. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te ensinar como você vender produtos físicos aqui na rede de pesquisa do Google pela Monetize, beleza? A Monetize também é uma plataforma excelente para você estar explorando e estar trabalhando, beleza? Tem vários tipos de produto físico. Eu peguei como exemplo aqui esse Redo Fine Caps, beleza? É um produto, se eu não me engano, para cabelo, beleza? E aqui na rede de pesquisa tem vários anúncios, então a gente consegue fazer os nossos anúncios aqui. Mas como é um produto físico, ele tende a dar bloqueio. Mas fique tranquilinho aí que eu vou te ensinar como você anunciar do jeito certo e assim não levar bloqueio, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí porque toda semana a gente posta com... Te ajudar muito, beleza? Então esse produto Redo Fine Caps, se eu for lá no próprio Google e aqui no planejador de palavra-chave está tendo aí por mês 4.400 buscas. Olha o custo por clique no link CPC, 49 centavos, mesmo que a concorrência está alta. Então eu posso, beleza? Fazer o meu anúncio aqui na rede de pesquisa do Google. Se está 49 centavos, eu posso colocar o custo por clique no link 1 real e o meu anúncio aparecer aqui em cima. E o próximo passo que a gente vai fazer é criar a nossa Precel, beleza? Vamos aqui no Canva. Aqui você pode digitar aqui miniatura para o YouTube, beleza? Eu já criei a minha aqui para não tomar muito seu tempo. Imagem. Então você vai criar uma imagem aqui dentro do Canva, beleza? Miniatura para o YouTube é o tamanho, o modelo. Criou aqui. Agora a gente vai lá na nossa estrutura própria, beleza? Eu vou entrar na minha aqui. Vamos entrar aqui na minha estrutura própria. E a gente vai criar uma Precel, beleza? E depois vai instalar o pixel do Google dentro da Monetize. Vamos aqui em páginas. Pronto. Aqui a gente vai colocar aqui o nome, beleza? Ó. Redo. File. Traço. Caps. Para depois o link não ficar feio, deixa tudo junto aqui, beleza? Publicar. Publicar. Editar com o Elementor. Beleza? Vamos criar a Precel, vamos instalar o pixel bonitinho e depois vem a campanha. Ficou assim, vem aqui embaixo, configurações, ó. Layout da página, Elementor Canvas. Coloquei aqui e aqui a gente vai criar a Precel. Clica nessa cruz aqui. Adiciona uma coluna e aqui, ó. Vou colocar título. Vou colocar, ó. Site Oficial RedoFile Caps, beleza? E aqui, ó. Alinhamento Centralizar. Clica na cruzinha de novo. Uma coluna. Vem aqui, imagem. Aqui, imagem. Eu vou colocar já a imagem que eu criei no Canva, beleza? Clica aqui. Selecionar. Na cruzinha novamente. E aqui, mais uma coluna. E aqui eu vou pegar um texto e arrastar aqui dentro. Beleza? E aqui eu vou pegar aqui uma CTA. Ah, é... Tenha o melhor produto, produto do Brasil, RedoFile Caps. Clique no botão abaixo e ganhe frete grátis para todo o Brasil. Beleza? Estilo. Alinhamento Centralizar. Vou clicar na cruzinha de novo. Vou adicionar uma coluna. E vou agora colocar um botão. Vou colocar um botão aqui. E vou colocar aqui, ó. Clique aqui para acessar o site oficial. Ó, clica aqui. Alinhamento Centralizar. Pronto. Agora, o próximo passo é eu vir aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ó, modo responsivo. Aqui eu posso colocar em celular. Como vai ficar? Beleza? Eu vou arrumar minha precial aqui. Clica nesses... Nessa... Editar a sessão, nesse seis pontinho. E aqui em estilo, ó. Ó, tipo de fundo aqui nesse clássico. Clica aqui em cor. E eu vou pegar uma cor verde. Parecido com a precial ali. Então, eu vou mexer aqui. E vou ver uma mais parecida ali. Para minha precial ficar mais bonita. Aí, uma cor bem mais verdona. Eu copiei esse código aqui. Para tomar tempo. Clica aqui nesse seis pontinho. Estilo. Tipo de fundo. Cola aqui o código. Beleza? E ele já vai direto, ó. Nesse seis pontinho de novo. Estilo. Tipo de fundo. Cor. Cola o código aqui. Pronto. E aqui eu não vou mexer. Eu vou deixar dessa cor mesmo. Agora eu vou mudar aqui o texto. A cor do texto. Porque eu quero que ele apareça. Então, ele vai ficar branco. E aqui em cima também. Clica em cima do texto. Estilo. Cor do texto. Ó. Estilo. Cor do texto. Tá azul. Eu vou colocar branco também. Olha lá. Ele ficou branco. E o próximo passo aqui. É eu agora. Vim aqui, ó. Clica nesse lapisinho. Ó. Em estilo. Ó. Arredondamento. Eu vou colocar 500. O botão vai ficar redondo. Para ele ficar mais chamativo. Clica aqui de novo nesse lapis. Editar botão. E vou aqui, ó. Tipografia. Eu vou aumentar o tamanho do botão. Para ficar mais chamativo. Ó. Pronto. E agora eu vou dar um atualizar. Só para salvar. Agora a gente vai criar o pixel. O Google está lá dentro da monetize. Vamos aqui no Google. Beleza? Vamos aqui, ó. Ó. Vamos aqui, ó. Ferramentas e configuração. Conversão. Beleza? Vamos criar o pixel do Google. Ó. Clica aqui. Preste muita atenção. Nova ação de conversão. Clica aqui. Ó. Site. Aqui eu posso colocar o meu domínio mesmo. Eu vou colocar esse daqui, ó. Não coloca a página do produto. Porque é um produto físico. Beleza? Pega o meu domínio. Coloca aqui. Coloquei aqui, ó. Pronto. E agora o próximo passo é, ó. Adicionar uma ação de conversão manualmente. Clica aqui. Pronto. Ó. Aqui eu vou colocar compra. Beleza? Otimização de meta. E aqui eu vou colocar o nome da conversão. Redu. Redu. Fine. Caps. Coloquei aqui. Usar valores diferentes para cada conversão. Vou deixar um aqui mesmo. Ó. Contagem. Vou deixar uma. Eu vou colocar de 30 para 90 dias. Se passar de 30 dias o meu anúncio, ele vai contabilizar ali a otimização do pixel. Beleza? Concluir. E aqui agora o próximo passo é salvar e continuar. Se você clicar em salvar e continuar, pode ser que ele dá um erro. Isso acontece. Vai lá, ó. Só clicar aqui em cancelar, salvar e continuar. Beleza? Deu um salvar e continuar. Vem aqui, ó. Vem snippet de evento. E vou pegar aqui um bloco de notas. Beleza? Vou clicar aqui bloco de notas. Pega esse bloco de notas aqui. Pronto. Vem aqui no Google, ó. E copio tudo isso daqui. Vou lá no bloco de notas e colo aqui no meu bloco de notas. Beleza? Deixo parado aqui. Vou lá na monetize. Vem aqui na monetize, ó. No produto Redo Fine Caps. Aqui você vai vir aqui, ó. Em campanhas. Beleza? Cadastrar campanha. E aqui, pixel Redo Fine Caps. Coloquei. E aqui, ó. URL de destino, página de venda, pixel de conversão. Você vai colocar aqui, ó. Ó. Presta atenção, ó. Google. Beleza? Colocou Google. Executar no boleto? Deixa aí. Não. Beleza? E aqui o ID. Vamos lá no bloco de notas. E pego aqui, ó. Da letra AW. Ó. Da letra AW até a letra Q aqui antes do aspa. Beleza? Copio. Venho aqui. Coloco o ID aqui. Beleza? E aqui, ó. Depois da barra do Y pra frente, eu pego aqui, apago a barra também e o label. Beleza? Coloco o label aqui. Valor. Não vou colocar nada. E agora o próximo passo é eu salvar a campanha. Beleza? Salvei a campanha. Beleza? O pixel já foi instalado aqui dentro da monetizze, ó. Campanhas tem uma. E o link que eu vou fazer a divulgação é esse primeiro link aqui, ó. Da campanha. Copio. Beleza? Pega esse primeiro link aqui. Vou lá na minha estrutura própria. Beleza? E vem aqui, ó. Clique em cima da imagem. Porque eu coloquei uma CT ali. Clique na imagem ou no botão embaixo para acessar o site oficial. Cliquei em cima da imagem. Link nenhum. URL personalizada. Cola aqui o link da campanha. Vem no botão. Beleza? Vem aqui em conteúdo. Apaga esse jogo da velha. Cola aqui também o link. Atualizar. Pronto. Então, o pixel do Google foi instalado dentro da monetizze e também coloquei o link aqui já da campanha para mim divulgar já essa prece e receber minha comissão na rede de pesquisa do Google. Agora, o próximo passo é a gente vir aqui no Google e continuar as configurações. Fechar. Vou pegar o nome aqui, Redufile Caps. Concluir. Beleza? Cliquei aqui em concluir. E aqui eu vou aqui embaixo. Vou criar uma meta personalizada. Metas. Adicionar meta personalizada. Cola o nome aqui, Redufile Caps. E procura aqui, Redufile Caps. Beleza? Marquei aqui. Salvar. Pronto. E aqui em cima eu vou aqui, ó. Editar meta. Beleza? Tá aqui embaixo. Não usar compra como meta padrão da conta. Beleza? Tá ok? Prontinho. Se tiver aí em cima, coloque embaixo. Porque esse pixel é especialmente para esse produto. Não para a conta inteira. Então, preste muita atenção para a sua conta não ficar uma conta boa. Beleza? E se você quiser aprender todas as estratégias de marketing de tal, o link do meu treinamento vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também um link do minicurso totalmente gratuito com três aulas, onde eu te ensino você dar os primeiros passos no tráfego pago. Cancelar. Agora a gente vai aqui. Beleza? Clica aqui. E agora o próximo passo é a gente criar a campanha. Beleza? Vamos aí. Nova campanha. Agora a gente vai criar a campanha. Ela já fez todas as configurações necessárias. Beleza? Então, preste muita atenção. Venda. Adicionar meta. Vou colocar o pixel que a gente acabou de criar. Redo Fine Caps. Coloquei aqui. Vou copiar esse nome. Continuar. Pesquisa. Por quê? A gente vai anunciar na rede de pesquisa. Beleza? Então, aqui é a rede de pesquisa. É onde a gente vai anunciar. Então, vamos voltar aqui. Pronto. E aqui, pesquisa. Coloca o nome da campanha. Redo Fine Caps. Coloquei aqui. Prontinho. Conversões. Eu vou começar como maximizar cliques. Beleza? E vou colocar aqui o custo por clique no link. Quanto? Se está R$0,49, eu não vou colocar R$0,10. Senão, meu anúncio não vai rodar. Eu tenho que colocar acima de R$0,49. Como eu tenho uma concorrência alta, mas o custo por clique no link está barato, eu vou colocar R$1,00. Porque o meu anúncio pode aparecer aqui nessas primeiras posições. É onde mais vende. Entendeu? Então, coloquei aqui R$1,00. E vou em próximo. Vou desmarcar a rede de pesquisa, porque é site de parceiros do Google. Não quero. E também nem a rede de display. Eu vou focar só na rede de pesquisa mesmo. Brasil, porque é um produto físico. Não adianta eu colocar aqui para o mundo inteiro, porque o produto é físico. Entrega na casa da pessoa. E vou colocar aqui português e inglês. O idioma que os seus clientes falam. Se ele está logado no celular, no tablet, no computador. Beleza? E aí, a versão dele é em inglês. Vai aparecer o anúncio também. Beleza? Coloquei aqui. Próximo. E aqui, palavra-chave. Eu vou trabalhar aqui. Quando tem 4 mil buscas, beleza? Vamos aqui no nosso planejador de palavra-chave do Google. Configuração. Planejador de palavra-chave. Descobrir nova palavra-chave. Redu. Find caps. Vou pegar essa palavra-chave aqui. Ver resultado. Beleza? Como ela tem, ó, 4 mil buscas, vou colocar separado. Redu. Find caps. Aí. Ela tem mais de 4 mil buscas, ó. 4 mil e 400 buscas. E o custo por clique no link está muito barato. Então, eu vou pegar aqui e vou travar ela. Beleza? Porque pode parecer cliques sujos. Beleza? Então, eu vou trabalhar em correspondência exata. Caso ela rodar devagar, eu posso trocar para a correspondência de frase. Então, aqui eu vou colocar em exata. Beleza? Que é entre call sheets. Coloquei aqui. O próximo passo é eu colocar o URL final. Qual que é o URL final? Eu vou aqui na minha pre-cell. Clica aqui, ó. Ver alterações. Beleza? Que é a pre-cell que a gente criou. Aqui, depois do interrogação para frente, eu vou apagar. E deixar até o barra. Porque é esse link que eu vou divulgar lá. Beleza? Cliquei aqui. Vou testar. Clica na imagem. Ó. Para ver se está funcionando. Foi para a página de venda. Já com o meu link ali de afiliação. Com o meu pixel instalado dentro da campanha. Então, a pessoa comprando eu ganho a comissão. Beleza? E aqui no botão também está funcionando. Então, eu pego esse link aqui da pre-cell. Peguei aqui em cima. O próximo passo agora é eu vim aqui e colocar aqui o URL final. O link da pre-cell. Beleza? E aqui eu vou configurar a minha campanha. Os títulos. Eu vou colocar RedufindingCaps. E vou já pegar aqui em centralizar na posição 1. Para ele ficar fixado aqui. Ele não ficar trocando. Porque é o principal. Eu vou colocar. Compre com frete grátis. Beleza? E vou colocar aqui. Garanta. Hoje com desconto. Beleza? E se eu não sei sobre cópia. Eu posso também dar uma explorada aqui no anúncio dos meus concorrentes. Para ver. E um hackzinho muito importante. Se você olhar aqui esse em negrito, na sua descrição é bom você colocar também a palavra-chave do produto. Que é o nome. RedufindingCaps. Assim seu anúncio vai ter mais destaque. E vai dar mais relevância dentro do Google Ads. Beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos clicar aqui nessa pre-cell. E vamos para a página de venda. Vamos pegar informações desse produto. Beleza? Faça as coisas com atenção e com paciência. E vou pegar aqui essa frase mesmo. Beleza? Peguei aqui e coloco aqui. Beleza? Deu aí mais. Deu 59. E vou tirar um pouco. Vamos ver. Realize o seu processo. Se eu potencialize. Essa não vai dar. Então vou colocar um aqui. Vamos olhar aqui. Não tenha pressa para construir o anúncio. Faça com bastante atenção. Beleza? Adquira ainda hoje seu produto. Adquira hoje ainda o seu. Vou colocar seu. Seu. E aqui eu também vou colocar. Compre já. Redu. Fine. Caps. Beleza? Coloquei aqui. E agora eu vou colocar aqui. Oferta. Por. Tempo. Limitado. Limitado. Coloquei aqui. Prontinho. E agora lá. Ele já ficou no médio. Então já dá para competir dentro do leilão. Aqui já ficou no médio. Tá bom? Agora o próximo passo é eu colocar aqui. A descrição. Então aqui eu vou colocar o nome do produto. Redu. Fine. Fine. Caps. Vírgula. E vou pegar umas informações da página. Lembra? Que esse anúncio aqui está em negrito. Ó. Na descrição. Então coloque também o nome do produto na descrição. Para dar relevância. Para o seu anúncio. E vou pegar essa frase aqui. Peguei aqui. Vou voltar aqui. E vou colocar ela aqui. Vamos ver. Deu 112. Vamos ver. Livre de efeitos. Certo. De efeitos colaterais. Beleza? Coloquei aqui. Prontinho. Vou voltar lá na página de venda de novo. Vamos ver. Vamos ver o segredo. Vou pegar essa frase aqui também. E vou colocar aqui também o nome. Redu. Fine. Caps. Coloquei aqui. E vou colocar aqui. Prontinho. Beleza? Coloquei a descrição. Tudo bonito. A palavra chave. Exata. Beleza? Então o meu anúncio só vai aparecer se a pessoa vir aqui editar Redu Fine Caps. Beleza? Mas isso não é uma métrica certeira. Mas eu estou travando ali. Porque tem 4.400 buscas aqui para essa palavra chave. Redu Fine Caps. Beleza? Fiz essas configurações. Fiz essas configurações. Vou ver aqui. Não preciso usar o modelo de acompanhamento porque eu estou usando a estrutura própria. Uma Precel. E ali na Precel. Beleza? Aqui na Precel. Na imagem. Tem o meu link de afiliado já com o Pixel instalado. E também no botão. A pessoa comprando vai cair a comissão para mim. 100% no automático. Então o modelo de acompanhamento não precisa. Aqui é opções. Deu URL do anúncio. Dou uma conferida. O anúncio está tudo ok. Tudo certo? Beleza? Vou dar aqui um próximo. Beleza? E vou colocar um orçamento diário de R$50,00 por dia. Próximo. E aqui ele vai fazer o check-up da campanha. Beleza? Fez o check-up da campanha. Ele está atualizando. Vamos ver se deu algum erro. Beleza? Ele está atualizando. Não deu erro. Confirma aqui para ver se está tudo certo. Beleza? E aqui em publicar campanha. Beleza? Publiquei a campanha. Beleza? A campanha foi para análise. Se você está usando ali a sua estrutura própria. Uma precial. Não faça extensão do site link. Porque ele pode reprovar o seu anúncio. E eu fiz muitos testes. E ele reprova anúncios. Faz um anúncio do jeito que está aqui. Por exemplo. Do seu concorrente. Não tem extensão do site link. Só tem aqui o título e a descrição. E a descrição tem o nome do produto. Isso dá relevância para o seu anúncio. Isso é muito importante. Beleza? Então vamos voltar aqui. A gente vai aqui. Anúncios recursos. Recursos. A gente só vai colocar frase de destaque. Beleza? Só isso. Frase de destaque. Não vai link. Beleza? Só para destacar o anúncio. Eu vou colocar aqui. Redu. Fine. Capes. Beleza? E eu vou colocar aqui. Redu. Fine. Capes. Site. Oficial. Se couber. Não coube. Então eu vou juntar aqui. O Redu. Redu. Fine. Capes. Oficial. Não tem problema. Coloquei aqui. Oficial. Aí passou um. E vou juntar ele aqui. E vou colocar aqui. Oferta. Por. Tempo. Limitado. Coloquei aqui. Garanta. Hoje. O seu. Beleza? Coloquei aqui. Clica aqui nessa flechinha para frente. Eu vou ver aqui. Minha frase de destaque vai ficar assim. Beleza? E aí eu vou dar um salvar. Dei um salvar. Bonitinho. O próximo passo agora é você colocar as suas palavras-chave negativa. Eu vou aqui em palavras-chave negativa. Beleza? E vou aqui em palavras-chave negativa. Beleza? Clica aqui. Palavra-chave negativa. Vou nessa cruz aqui. Eu já tenho uma lista de palavras-chave negativa. Com mais de 1.300 palavras-chave negativa. Beleza? Vou colocar aqui a minha palavra-chave negativa. E vou salvar. Beleza? Então minha campanha foi criada com sucesso da Monetize para vender produtos físicos aqui dentro da rede de pesquisa do Google. Só que eu já falei sobre isso aqui no canal. Tem várias palavras-chave negativa. Mesmo que você colocou exata, pode ser que ele mostre ali a correspondência exata aproximada, o variante. Então, por exemplo, reclame aqui antes e depois. Você pode criar uma lista de palavras-chave negativa do produto. É só você pegar um bloco de notas. Não vou te colocar as letras de A a Z. Só vou te dar o passo a passo. Você pode vir aqui. Reclame aqui. Cria uma lista de palavras-chave negativa antes e depois. Beleza? Site oficial. Poderia deixar? Sim. Depoimentos. Poderia tirar. Beleza? E assim você vai fazendo a sua lista de palavras-chave negativa. Letra A. Olha aí o tanto de palavras-chave negativa. Letra B. Letra C. Letra D. E assim você vai o alfabeto inteiro. E cria também uma lista de palavras-chave negativa. Pega essa lista de palavras-chave negativa. Vai lá na sua campanha, vai em palavras-chave negativa, negativas e coloca aqui também essa lista de palavras-chave negativa do produto. Beleza? Você pode colocar essa lista de palavras-chave negativa do produto. Então você pode também negativar essas palavras-chave negativa aqui que aparece aqui na rede de pesquisa que as pessoas estão pesquisando que não tem interesse de comprar. Entendeu? Então todo esse processo você precisa seguir se você quer vender todos os dias dentro do Google Ads. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beleza? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Vou te fazer mais um convite. Você que ficou aqui até o final. Se você quiser fazer parte do nosso treinamento Método Vendas Automático. Um treinamento com mais de 220 aulas. Todas as aulas atualizadas passo a passo. Clique a clique na tela do computador. Como você vender todos os dias no automático. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também vou te deixar aqui um mini curso totalmente gratuito com três aulas. Onde eu te ensino você a começar dentro do tráfego pago. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.